Dia 7 de janeiro, queremos hoje, com toda a igreja, a celebrar São Raimundo de Benaforte, Raimundo nasceu em Barcelona, no ano de 1175, da nobre família de Benaforte, que tinha laços de parentesco com os reis da Espanha. Ainda jovem, Raimundo entrou para a carreira eclesiástica, demonstrando grandes dotes intelectuais e morais. Depois de concluir seus estudos, foi chamado pelo Papa Gregório IV, que lhe confiou a delicada tarefa de recolher, coordenar e codificar a legislação da igreja, obra que levou o nome de Decreto de Gregório IV. Raimundo nutria profunda amizade ao grande teólogo Tomás de Aquino, a quem auxiliou graças a seus conhecimentos de línguas orientais. Foi Raimundo que lhe pediu que escrevesse a Suma de Gêntios, obra apologética que deveria servir aos missionários em seu relacionamento com os muçulmanos. Passam em Barcelona os últimos 35 anos de sua vida. Apesar de ter renunciado a todos os cargos, Raimundo continuou como capelão e penitenciário do Papa. Pedimos então que São Raimundo interceda por nós. Apesar de ter renunciado a todos os cargos, Raimundo interceda por nós. Apesar de ter renunciado a todos os cargos,